Como tocar como vai você? Nada mais sei Nessa mente vai parar de ver os seus bons Como faz pra ver Sinceramente ainda consigo ver algo de bom Então disfarça a desgraça Pelo menos vai ter graça se você cair E esse borracha veio no chão Ouvi dizer que quando você cai a dor Te disse que tá tudo bem Eu te pergunto se tá tudo bem com todos nós Me diz que tá tudo bem Fiz que tá tudo bem pra piorar um pouco mais Fiz... Como sempre eu faço a minha vez falar Eu não quero saber Toda coisa não deu pra fazer nosso som Então disfarça a desgraça Pelo menos vai ter graça se você cair Fiz... Fiz... Pra piorar um pouco mais Pra piorar um pouco mais Fiz... 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 Obrigado.